Quem vai ser o primeiro a tomar vacina? Mãe! Quem vai ser papi pra tomar vacina? Você vai ser o primeiro? É! Deixa eu ver se a sua saúde está boa. Deixa eu colocar essa aqui. Fica tudo direitinho. Nú. Deixa eu colocar mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver a sua língua. Ok. Agora então a gente pode tomar vacina. Está feliz? Porque vai tomar vacina? É! Então tá bom. Não, aqui! Ó. Vou colocar o líquido aqui, tá? É! Calma que eu vou fazer o curativo, tá? Para não ficar dodói. Ó. Eu quero o dodói. Pronto. Ó. Vou dar o seu comprovante de vacinação. Tá bom, bebê aranha? Eu quero o dodói. Aqui, ó. Aqui, ó. Mostra. Esse é o seu comprovante. Sua carteirinha. Tá bom? É. Ó. Mostra ali para a câmera. Ó. Carteira de vacinação do bebê aranha. Parabéns. Quem vai ser o próximo a tomar vacina? O bebê aranha. O bebê do bebê. O bebê do bebê. O bebê é papai aranha. O papai aranha? É. É a piscina. É a piscina. Ele vai tomar vacina agora, o papai aranha? É. Então vai, próximo. A fila está muito grande. Faz. Ele tem que sentar aí. É. Senta. Senta. Eu vou sentar. Vem, papai aranha. Papai aranha. Vou. Tinta. 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 Você. Pega a minha mão. Olá, papai aranha. Tudo bem? Tudo bem. Quer vir aqui? Pega a minha mão. Deixa eu ouvir o coração do papai aranha. Tá batendo. Tá batendo. Tá fazendo. Tss. 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 O amigo. Ah. O amigo. Ele vai tomar vacina também. Vigina. Tá. Ele é o próximo. Tá. Ó. Já vou pegar o líquido do papai aranha. Mostra a língua. Mostra a língua. Sim, é. Auraião. Tá tudo bem. Auraião. Vamos higienizar o local, né, filho? Auraião. 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 O papai aranha no papai aranha. Não. Auraião. Ó. Nem doeu. Ó. Apliquei todo o líquido. Muito obrigado. Vou fazer o curativo. Eu vou ficar de curativo. Ó. Papai. Papai aranha você, né? A doeu. O senhor. Se doeu? É. Não doeu, não. É papai aranha. É o papai aranha. Então aqui tá a sua carteirinha da vacinação. Muito obrigado. Olha. Estou vacinado. Estou muito feliz. Quem é o próximo a se vacinar, por favor, senta aqui. Eu tenho a impressão de que o senhor já se vacinou. O senhor veio trazer o seu filho? É. Então pegue ele, por favor. Vai vacinar seu filho, o Spider-Man? É. Então tá. Não, o senhor segura. Segura, por favor, tá bom? Segura que a minha primeira vai ouvir o coração do Spider-Man. Deixa eu ver se ele tá bem. Tá bem? Tá batendo o coraçãozinho dele. Tá batendo? Tá batendo. Deixa eu ver a língua. Põe a língua pra fora. Mamãe. Ah, ele tá bem. Mamãe. Segura direitinho. Papai. Oi. Papai, ele tá batendo. Tá batendo. Tá batendo o coração. Ó. Lung. Agora. Lung. Vou aplicar. É a mamãe. Vacina. Vou aplicar a vacina. Primeiro eu vou higienizar o local. O doutor. Olha, a mamãe aplicou a vacina. A mamãe é a doutora? É. Ah, então tá bom. Ó. Vou colocar o líquido. Ó. Vamos aplicar a vacina? É. Então chegou a hora. Ó. Foi todo o líquido. Agora vamos fazer o curativo. Né, bebê-aranha? Ó, bebê-aranha. Ele é o Spider-Man. Deixa eu ver se veio a carteirinha pro Spider-Man. Ai, que dose única a vacina de vocês, tá bom, rapaz? Ó, bebê-aranha. Ó. Você segura do Spider-Man? Então toma. Ó. Pode segurar. Que nem, breme. É. Então vocês estão vacinados. E você, já chegou a sua vez de tomar vacina? Quando chegar, não deixa de tomar, hein? Papai. Se curtiu o conteúdo, curte o vídeo, Se inscreva no canal, Aperta o sininho pra receber a notificação Toda vez que a gente publicar vídeo. Dá um joinha pra gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.